Nos primeiros 10 minutos, mantenha o motor em marcha lenta. Nos próximos 50 minutos, acelera até a metade do acelerador, aproximadamente 3.000 RPM. Nas próximas duas horas de funcionamento, acelera o motor até o barco entrar em planeio, em seguida retorne até 3 quartos de acelerador, aproximadamente 4.000 RPM. As 7 horas restantes devem ser utilizadas normalmente, sem ultrapassar mais de 5 minutos em aceleração máxima.